Oi gente, eu sou a Silvia e hoje eu retornei neste lugar para buscar as mudinhas de orquídeas que eu achei Vou levar as mudinhas, vou amarrar em uma palmeira fênix E se você gosta desse vídeo, clica aí no joinha, se inscreve no canal Estou aqui a contemplar as belezas da natureza E eu tenho a certeza que isso tudo é a presença concreta e discreta de Deus Belinha, vem cá Belinha Eu já estou aqui onde eu encontrei as mudinhas Olha, ela é da espécie epidêndrio E são muitas mudinhas, gente, muitas, muitas Só que elas não têm flores, por causa que é um lugar bem assombreado e elas gostam de luz plena, se possível Elas amam o sol em 80% do dia Quero amarrar nessa palmeira fênix Uma palmeira muito linda É usada muito na jardinagem Também é usada em shoppings Ela fica muito bonita também nos vasos Tem uma bem grandona Então eu vou puxar ela aqui, ó E vou ajeitando ela aqui Eu já terminei de colocar as orquídeas aqui E aí então eu vou amarrar essas tirinhas que eu cortei Pra ajudar elas a fixarem na fibra da palmeira Coloquei todas Amarrei bem amarrado Pra fixar bem elas aqui nesta fibra E agora eu vou ter mais uma lembrança viva da vó Irmantina, como eu já disse E vai estar aqui Uma lembrança boa, bonita, alegre Pra enfeitar o meu jardim E alegrar as nossas vidas Valeu, gente Obrigada pela atenção E até a próxima Se Deus quiser